Boa tarde, vamos a mais um autor aí, conhecido em concursos públicos, porém, ele não tem uma fala tão fácil, né? Porque ele tem uma fala mais técnica, tá? Ele vai falar sobre a psicomotricidade, ok? É o Vitor da Fonseca, conhecido também em concurso público, porém, a área dele é a psicomotora, educação psicomotora, dos movimentos, tá? Então, o nome do livro, Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem. Veja, na própria capa do livro, ele nos traz as crianças, o bebê que está engatinhando, certo? Depois tem uma criança pequena no meio aí, já começando a andar e depois tem um menino que aparece aí sentado estudando, que já anda normal e está estudando. O que que ele quer dizer? Através dessa imagem da capa do livro, já na capa do livro ele já está dizendo algo, que o desenvolvimento psicomotor tem a ver com aprendizagem. Se você tem um bom desenvolvimento psicomotor, você está propício a aprender, porque estão interligados, tá vendo? Por que que acaba com o menino aí estudando? Olha lá, tá? Então, isso é para mostrar que o desenvolvimento psicomotor está ligado com a aprendizagem, ok? É isso que nós vamos ver. Então, veja, a psicomotricidade está relacionada ao desenvolvimento motor da criança, tá? Então, quando nós falamos da psicomotricidade, é trabalhar o desenvolvimento motor, né? Os movimentos do corpo da criança, tá? Movimentos que também estão ligados ao psicológico, a mente, o intelecto, nós vamos ver também. Onde? O corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. Ou seja, se seu corpo não está bem, né? Vai afetar o seu cognitivo, o seu afetivo, o seu orgânico. Então, por isso que precisa ter um bom desenvolvimento motor, que começa desde a infância, para que você tenha uma boa aprendizagem no sentido cognitivo, do afetivo e do orgânico, ok? Porque estão interligados, não tem como. É a mesma coisa, quando o nosso corpo não está bem, nós estamos doentes, dificilmente nós vamos conseguir aprender algo naquele dia. porque o seu corpo não está obedecendo, sua cabeça não está obedecendo, certo? Então, se você não está bem com você mesmo, o cognitivo não vai estar bem, o afetivo não vai estar bem, o orgânico não vai estar bem. Então, por isso que está relacionado. Por isso que tem que desenvolver, né? Toda a parte motora da criança, desde a infância, porque estão interligados aí. A psicomotricidade é uma prática pedagógica, que visa contribuir para o desenvolvimento integral da criança no processo de ensino-aprendizagem, favorecendo os aspectos físicos, mental, afetivo e emocional, sociocultural, buscando sempre estar condizente com a realidade dos estudos. Ou seja, é de extrema importância o professor também trabalhar a psicomotricidade na escola, né? A educação psicomotora, fazer com que as crianças desenvolvam os movimentos. Então, se elas estão engatinhando, depois, muitas vezes elas vão começar a dar os primeiros passos, né? Na própria escola, ok? Principalmente se elas estão na creche, né? Elas vão dar os primeiros passos. E daí, é o professor responsável por desenvolver esses movimentos na escola. Não vai ter um professor de educação física ainda, quando eles são bem pequenininhos, né? Então, o professor vai contribuir com atividades já pensadas, né? Para que atinja esse objetivo. Então, vários tipos de atividade. Não é só parquinho, né? Vários tipos de circuito, vários tipos de atividades que possam trabalhar os vários movimentos das crianças. Os movimentos também entram a parte de coordenação motora. Então, a partir do momento que ele mexe com massinha, está desenvolvendo os movimentos, a coordenação motora, pegar no lápis, né? Pegar na tesoura, enfim. O professor vai desenvolver os movimentos de várias formas com essas crianças, ok? Vejam. Essa é uma pesquisa feita pelo Fonseca. Muito ruim, mas eu vou melhorar. Então, vejam. De trás para frente. O Fonseca, ele pesquisou a motricidade, que é o que está de verde. O psiquismo, que está de azul. Para chegar na pesquisa dele, que é o que está de amarelo. A psicomotricidade, que é o foco do livro, tá? Então, vejam. A motricidade, que são os movimentos que ele pesquisou, é o conjunto de expressões mentais e corporais. Então, a motricidade junta a mente e o corpo, ok? Aí vai envolver funções tônicas, postorais, etc. Tá? A motricidade. Não é o foco dele, tá? Até chegar na psicomotricidade. Então, a motricidade foi feita uma pesquisa, que é um conjunto das expressões mentais e corporais. Motricidade, mente e corpo. Aí, chegou na outra pesquisa, que foi o psiquismo. Que é o conjunto do funcionamento mental. Como funciona a nossa mente. Tá? Então, veja. A motricidade juntou a mente e o corpo. O psiquismo é como funciona a nossa mente. Então, através da nossa mente, tem as sensações, as imagens, as emoções, afetos, medos. É através, né? Nosso psiquismo. Ok? E daí, com toda essa pesquisa que ele fez por outros autores, da motricidade e do psiquismo, ele chegou à psicomotricidade. Que junta tudo. A psicomotricidade junta a motricidade e junta o psiquismo. Por isso que fica psicomotricidade. Juntou tudo. Certo? Aí, o que vem a ser psicomotricidade? Relações entre o desenvolvimento psicomotor e a aprendizagem. Certo? Então, a importância desse desenvolvimento psicomotor e aprendizagem. Então, eles vão caminhar juntos. A partir do momento que vai tendo o desenvolvimento motor, né? O desenvolvimento psicomotor, que é a mente e o corpo, o aluno vai aprendendo também. Tá? E daí, esse campo da psicomotricidade, ele é transdisciplinário. Tá? Que estuda e investiga as relações, as influências recíprocas e sistêmicas entre o psiquismo e a motricidade. Tem por objeto de estudo a globalidade do ser humano. Então, a psicomotricidade, ela vai juntar motricidade e psiquismo. Então, é estudo no geral. Ok? Então, o foco do Vitor da Fonseca é a psicomotricidade. Então, ele fala que os professores devem trabalhar esse desenvolvimento psicomotor na escola. É de extrema importância que o professor trabalhe na escola. Ok? Desde os pequenininhos. Veja. Aí, ele fez uma pesquisa, que essa pesquisa foi chamada de concepção triárquica da psicomotricidade. Por isso que tem o desenho do triângulo aqui. Concepção triárquica. O que ele faz? Em cada ponta do triângulo, ele dá um nome. Por isso que é concepção triárquica, né? Três lados aí. Aí, ele coloca multicomponencial, multiesperencial e multicontextual. Os três são importantes. Essa concepção triárquica dele, as três partes são importantes. Vejam, multicomponencial procura integrar, de forma coerente e sistêmica, os contributos componentes, não só das ciências biológicas, mas também das ciências humanas. Então, o multicomponencial, para trabalhar essa psicomotricidade, ele fala que o multicomponencial, por exemplo, vai juntar ciências biológicas com ciências humanas. Que estão dentro da psicomotricidade, vai trabalhar a psicomotricidade dentro de ciências biológicas e também de ciências humanas, ok? Depois, na outra ponta, vem o multiesperencial, de experiência. Vai implicar o quê? O processo do humano. Ou seja, vai entrar todas as experiências, todas as vivências do ser humano. Por isso que é multiesperencial. Todas as experiências, todas as vivências do ser humano, onde, professora? Dentro da psicomotricidade, dentro do desenvolvimento motor que o aluno teve, tá? Aí entra a conduta, cultura, essas coisas. Então, vejam, repetindo. Multicomponencial vai juntar ciências biológicas com ciências humanas. Multiesperencial, toda experiência e vivência do aluno dentro da psicomotricidade. Toda experiência que ele teve psicomotora, de movimentos, tá? E, por último, fechando a concepção triárquica, tem o multicontextual. Lembra lá de contextualização? Olha só, conhecimento e intervenção nos vários contextos, onde se integra e observa a atividade humana nos seus múltiplos envolvimentos. Então, seria essa psicomotricidade, a psicomotora, esse desenvolvimento psicomotor, que o aluno, que a criança, né? Teve na família, dentro do ambiente familiar, dentro do centro materno infantil, ou seja, né? Que ele ficou numa creche, dentro de hospital, dentro de centros de saúde, dentro da educação, na pré-escola também. Então, centro materno infantil seria a creche, tá? Educação pré-escolar, pré-escola. Ou seja, todo o desenvolvimento que essa criança teve, dentro da família, na creche, ou no hospital que ela tenha passado, na pré-escola, na escola primária. Ou seja, em todos os ambientes, ela vai desenvolver a psicomotricidade, certo? Então, resumindo, ela vai desenvolver a psicomotricidade dentro das ciências biológicas, do corpo, né? E dentro de ciências humanas, dentro das experiências e dentro de vários ambientes, tá? Ele foca muito no terceiro, porque o terceiro fala da família e fala da escola, né? Entre a família e a escola, porque os outros é de forma geral, tá? Mas, o Vitor da Fonseca faz o fechamento que, se for trabalhado em todas as pontas desse triângulo, componencial, experiencial, contextual, não importa a ordem, A criança, sim, vai ter, em todos os aspectos, um bom desenvolvimento psicomotor, tá? Ela vai se desenvolver movimentos perna, braço, pé, toda a coordenação de abaixa, levanta, né? Coordenação motora fina, coordenação motora grossa, ela vai saber pegar no lápis, massinha, isso é bom para a coordenação motora, enfim. O Vitor da Fonseca fala da importância de, na escola, se trabalhar com a psicomotricidade, que é o desenvolvimento psicomotor envolvendo a aprendizagem. A partir do momento que a criança se desenvolve nessa parte psicomotora, vai ajudar na aprendizagem dela, ok? Esse é o foco. E os fatores psicomotores que integram, né? Tanto a criança, o jovem, o adulto, vai envolver nesses movimentos atenção, processamento, memorização, expressão, mentalização, simbolização, inibição, regulação, passar do registro real ao registro imaginário. Por quê? Porque quando nós falamos do psicomotor, não é só os movimentos. É o psicológico tá junto, o cognitivo, né? Que nós falamos. Está junto. Por quê? A mente está junto no processo, ok? E daí ele dá um exemplo assim. Por exemplo, duas crianças estão brigando. Aí, um aluno bate no outro, certo? O corpo, aquele que apanhou, aquele que recebeu o tapa, o corpo vai mandar a mensagem pra mente. O corpo vai responder através do que a mente respondeu, certo? Ou seja, ele levou um chute. Aí, o cérebro dele vai processar esse chute que ele levou, certo? E o corpo vai responder, dependendo do que o cérebro mandar. Deu pra entender? Então, o corpo vai responder, devolve o chute ou tome outra atitude, tá? Então, o corpo está ligado ao cognitivo, à mente, ok? Por isso que é psicomotricidade. Estão tudo interligados, ok? E aqui nós finalizamos, então, o Víctor da Fonseca. Então, este é o livro dele, Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem. Muito importante, já na capa do livro já mostra que o desenvolvimento motor está ligado com a aprendizagem. Já foi provado, né? Então, todo o foco dele é na psicomotricidade, que está relacionando o corpo e a mente, tá? Então, tendo um bom desenvolvimento psicomotor, terá uma boa aprendizagem. Tudo está ligado, cognitivo, afetivo, orgânico, ok? Aqui, para chegar na psicomotricidade, ele pesquisou motricidade, que é a mente e o corpo, o psiquismo, que é a funcionamento da mente, juntando tudo, se teve a psicomotricidade, que é o desenvolvimento psicomotor junto com a aprendizagem. É a psicomotricidade que se deve trabalhar nas escolas. E daí ele fez uma pesquisa em todos os campos da psicomotricidade. Então, multicomponencial, que vai juntar ciências biológicas e humanas, experiencial, que todas as vivências, todas as experiências que a criança tiver, e multicontextual, que é em todos os ambientes. Na creche, na pré-escola, na família, né? Em todos os lugares aí, ok? Não importa a ordem, tá? Mas ele vai passar por essa concepção triárquica aí, onde ele pode ter o desenvolvimento psicomotor juntando tudo isso aí, ok? E aqui, como o corpo e a mente estão interligados, a mente vai dar todo esse processamento aí. Processamento, atenção, memorização, etc. São as funções desenvolvidas aí por esses fatores psicomotores que estão integrados, ok? E aqui termina, então, a fala do nosso querido Vitor da Fonseca, ok?